Agora nós vamos falar de tecnologia. Tecnologia no campo, com o advento da Rondônia Rural Show, maquinários ultramodernos e alguns com tecnologia artificial têm promovido maior economia e sustentabilidade nas lavouras no estado de Rondônia. Acompanhe. A 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontecerá no período de 20 a 25 de maio no Centro Tecnológico Vandessirac, em Giparaná. Segundo Luiz Paulo, titular da Secretaria de Estado da Agricultura, SEAGRE, tratativas seguem a todo vapor para a realização do evento, que é considerado a maior feira de agronegócios da região norte. Para 2024, nós estamos aí com as tratativas avançadas. A coordenação da Rondônia Rural Show é capitaneada pelo nosso amigo, parceiro e secretário aqui da SEAGRE, o Jandos Dallazen. Com toda a equipe da Rondônia Rural Show, nós estamos aí seguindo a determinação do nosso governador coronel Marcos Rocha, avançando nos processos para que nós possamos ter aí uma edição cada vez melhor. Lembrando que a feira Rondônia Rural Show, ela abrange a região norte, mas ela já está com olhar nível nacional, tanto que nós teremos aí, certamente, participantes de outros entes da federação e também de outros países. Na edição do ano passado, mais de 600 expositores participaram da feira. Além disso, o evento atraiu mais de 265 mil visitantes e gerou 3,5 bilhões de reais em negócios. Janderson Dallazen, coordenador da Rondônia Rural Show Internacional, destaca as mudanças que devem ocorrer para esta edição. O governador coronel Marcos Rocha pediu para que a gente desse uma reestilizada na feira, desde os layouts dos espaços, melhorando também os acessos, melhorando os atendimentos ao público, principalmente isso. Então, a gente vai melhorar sim para a próxima edição e buscando junto também aos nossos expositores, tecnologias diferenciadas que possam atender o homem do campo. Uma das finalidades principais do evento é apresentar novas tecnologias. Inclusive, de acordo com o coordenador da feira, Rondônia é o estado que tem investido em equipamentos na produção agrícola e essas ferramentas serão apresentadas na exposição. Rondônia tem investido cada vez mais em tecnologia. Os nossos produtores, desde o pequeno produtor da agricultura familiar, já têm suas tecnologias implantadas, a emater tem orientado, equipamentos agrícolas têm sido distribuídos por meio do governo do estado, da SEAGRE, justamente para melhorar a tecnologia. E os grandes produtores já acessam isso. Hoje, nós temos tecnologias diversas, inclusive as mais modernas, que trabalham e operam com inteligência artificial, por exemplo. E tudo isso também vem para o Rondônia Rural Show para ser disponibilizado para os nossos produtores. Então, são diversas essas tecnologias que vão desde a aviação agrícola até tecnologias mais simples que atendem um pequeno produtor, como, por exemplo, um biodigestor. Então, tudo isso ali presente. Janderson Dallazen ainda ressalta que a região norte tem cada vez mais crescido em tecnologia e se modernizando e que Rondônia é um estado referência nessa modernização. Rondônia já é referência nisso também, um dos maiores produtores do agronegócio da região norte do Brasil. E aqui no estado nós temos aí os municípios. O Cone Sul é a região onde a tecnologia chegou primeiro, porque está ali fronteira com o Mato Grosso. E ela vem se expandindo hoje. Ela já está aqui na região mais norte do estado, Ariquemes, Porto Velho. A gente já tem aí tecnologias de aplicação agrícola, rastreabilidade, por fim, controles eficientes sendo feitos na gestão das propriedades. Então, tudo isso já está presente aqui no estado. É válido mencionar que esses avanços na produção rural podem resultar em sustentabilidade devido à eficiência alcançada. E que a Rondônia Rural Show Internacional pode proporcionar todo esse conhecimento para o homem do campo. Quando a gente trabalha com tecnologia, nós conseguimos tornar uma aplicação de um produto ou então uma semente mais eficiente. Então, o produtor acaba economizando, sendo mais eficiente na produtividade. Ele consegue produzir mais numa menor área, por exemplo. Ele consegue diminuir custos de mão de obra. E com isso ele consegue ser mais eficiente. Um outro ponto importante é que nós estamos na Amazônia. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente consegue produzir mais numa área menor. Com isso, a gente não precisa abrir novas áreas. A gente evita desmatamento, por exemplo. Isso é muito importante falando em sustentabilidade. Os interessados em ser um expositor da Feira de Agronegócios podem acessar o site disponibilizado pela SEAGRE, como afirma o coordenador do evento. Mas o norte tem cada vez mais crescido em tecnologia e se modernizando. Rondônia já é referência nisso também. É um dos maiores produtores do agronegócio da região norte do Brasil. E aqui no estado nós temos aí os municípios. O Cone Sul é a região onde a tecnologia chegou primeiro, porque está ali fronteira com o Mato Grosso. E ela vem se expandindo hoje. Ela já está aqui na região mais norte do estado, Ariquemes, Porto Velho. A gente já tem aí tecnologias de aplicação agrícola, rastreabilidade, por fim, controles eficientes sendo feitos na gestão das propriedades. Então, tudo isso já está presente aqui no estado. tchau. Tchau.